A partir de agora, a partir de agora, Gol para Baile e Prisma Uber Delas Gol para Baile e Prisma Uber Delas Sapiranga, Rio Grande do Sul Para de falar que é esse, marido dos outros não é presente de Deus Cala limpa, tava sentando numa ajuda tua Qualidade e borrata Gol para Baile e Prisma Uber Delas Apoio, Rafacar Centro Automotivo Sacola Preço Justo RACPOWER Autofalantes Samp Digital Amplificadores Abandonei as magrelas Vou de carretão Lacrazão No pião Deixa os burros pular alto com som Ah, abandonei as magrelas Vou de carretão Lacrazão No pião Deixa os burros pular alto com som Gol para Baile E Prisma Uber Delas Mais um CD aprovado Com selo de garantia e qualidade da marca DJ Rodrigo Campos Um dos melhores DJs Open Format do Brasil Mais uma do DJ Pedro Nóis, trampa de noite e dia Nóis tá na correria Só pra ver a grana virar os cara É desinteressado Só olha o quintal do lado E o seu esquece de regar Mas nóis vai seguindo na humildade Só do verde cavaz aqui Que é pra tranquilizar Gol para Baile E Prisma Uber Delas E o progresso fluiu Olha nóis de novo Passei, viu Zé Calcato Chorando de novo Os progresso fluiu Da prata pro ouro Passei, viu Zé Calcato Chorando de novo E os progresso fluiu Olha nóis de novo Passei, viu Zé Calcato Chorando de novo Os progresso fluiu Da prata pro ouro Fazer mil decalcado chorando de novo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí, Tchê Rodrigo Campos A estrampa de noite e dia Nós tá na corredia Só pra ver a grana virar os cara É desinteressado Só olha o quintal do lado E o seu esquece de regar Mas vai seguindo na humildade Só do verde cabazaque Que é pra tranquilizar Gol para baile E Prisma Uber Delas E o progresso fluiu Olha nós de novo Passei, viu os recalcados chorando de novo Os progresso fluiu Da prata pro ouro Passei, viu os recalcados chorando de novo E os progresso fluiu Olha nós de novo Passei, viu os recalcados chorando de novo Os progresso fluiu Da prata pro ouro Passei, viu os recalcados chorando de novo Vai dar certo Eu DJ Rodrigo Cabo E balança os paredões Papalança, lança os papalança Lança os paredões Essa música é pra todo tipo de cara Desconhecer alguém na vida Tá ligado? Se você tem um sonho Acresite nele E você pode chegar lá Vamos brindar o dia de hoje Que amanhã só pertence a Deus Tá ligado? É, sou do Vila É de onde a sorte não é bem vista E vários molecote morrendo nessa trilha Vê minha coroa bem Me deixa feliz a vida Não pego mais o Revolve Agora só vivo de um Gol para baile E prisma Uber delas Não ia me olhar se eu fosse pobre emelete Eu já passei pelo tormento Não é pode coisa por lá Por isso que eu faço Meu pavelado pode furgar Se seu sonho era esse Tem uma nave monstrona Deus abençoou demais Olha o tamanho da gorma Pagrecinha perdendo a postura Na gapeta poxa de santa Ali na grito de loucura Nas travessas O seu pintado de ouro E elas peladona Ah meu Tá gostosinho Esporte a peinhão Camarote é bom Vem de outras caminhadas Pega a porra da visão Sem vacilação Funk não é bombom Mas tem o dom das palavras Deus não parha na missão Esporte a peinhão Camarote é bom Vem de outras caminhadas Pega a porra da visão Sem vacilação Crime não é bombom Crime não é bombom Mas tem o dom das palavras Deus não parha na missão Entendeu véi Gol para baile E Prisma Uber Delas Devoque sem trato mesmo Não ia me amar Se eu fosse pobre emelento Já passei pelo tormento Não é pós coisa pular É por isso que eu forgo Mesmo favelado Pode forgar E seu sonho era esse Ter uma nave monstrona Deus abençoou demais Olha o tamanho da toma Me faz isso que eu forgo A perna na postura Na HP da Porsche E de sua estralina Na grito de loucura Na sua vez Dá o seu pintado de ouro E ela pela dona Amigo Tá gostosinho Plode a penho Camarote é bom Vim de outras caminhadas Pega a porra da visão Sem vacilação Crime não é bombom Mas tem o dom das palavras Deus não falha na missão Plode a penho Camarote é bom Vim de outras caminhadas Pega a porra da visão Sem vacilação Funk não é bombom Mas tem o dom da palavra Deus não falha na missão Entendeu velho? Apoio Rafa Car Centro Automotivo Sacola Preço Justo Eu DJ Rodrigo Campos Que balança os paredões Batalança, balança os patalança Balança os paredões